Olá pessoal do Nonoana, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de redação, continuando aí nossos assuntos do terceiro bimestre. Hoje nós vamos utilizar os dois livros, o de português, finalzinho lá do capítulo 5, e também o livro paradidático. Vamos começar então pelas páginas 223 e 224, que fala sobre o uso dos pronomes este, esse e aquele. E também no feminino, no plural, vamos dar uma olhadinha nessa tabela aqui. Então nós temos aí os pronomes, ele pode estar se referindo ao espaço, tempo ou em relação ao texto, a algo referente ao texto. Então vamos entender. Esta aqui indica o que está próximo da primeira pessoa, de quem fala. Então vamos lá, imagine aí uma situação em que tem duas pessoas conversando, eu e você estamos conversando, nós estamos aqui próximos. Eu vou pegar uma caneta e vou falar esta caneta aqui. Então subentende-se que a caneta está próxima de mim, está próxima a mim. E você vai falar essa caneta aí, quando estiver próxima de você, tá? Próxima de quem você fala, tá? Então a caneta está comigo, eu vou falar esta caneta aqui, você vai falar essa caneta aí. Caso a caneta esteja longe, tá? De nós dois, dessas duas pessoas que estão aí numa conversa, vamos imaginar assim, nós iremos falar, então qualquer uma dessas pessoas podem falar aquela, né? Que está longe, tá bom? Essa é a noção de espaço. Vou trazer outros exemplos ao longo da aula. Em relação ao tempo, eu uso este, esta ou isto para o tempo atual, em relação ao momento da fala, tá? Então este dia, este ano que nós estamos, né? 2020, esse, esse, isso, um passado próximo. E aquela, aquele, aquilo indica um tempo distante, tá? Bem anterior ou posterior ao momento da fala. No texto, a gente vai ver também com mais calma, refere-se este, esta e isto a algo que vai ser dito. Vamos ver o exemplo já, já. Esse, esse, isso, algo que já foi dito. E aquele, aquela e aquilo, um elemento referido anteriormente a outro. Vamos entender então na prática, tá bom? Isso aqui é só para vocês terem uma base aí. Vou usar aqui alguns exemplos, tá? Aqui, em relação ao espaço, tá? Esta flor é para você, tá? O exemplo aí da caneta que eu falei, está perto de quem fala. E aí, a outra pessoa que ainda não pegou ali a flor, né? Não teve acesso ainda, está longe dela. Essa flor é para mim. Aqueles restaurantes são novos. Aquelas casas também, estão lá, né? Longe de quem fala e de quem ouve, ok? Basicamente é isso. Aí nós temos aqui, para vocês visualizarem, tá? Eu, então, quando estiver próximo ao eu aí da fala, né? A pessoa que fala, tá? Usa este, ou esta, ou isto. Estiver próximo ao você aí, referente na pessoa do discurso, né? Segunda pessoa. Você usa esse, essa, ou isso. E referente à terceira pessoa do discurso, ele, né? Longe de quem fala e de quem ouve, eu uso aquele, aquela e aquilo, tá bom? Então, vamos entender melhor aqui. Esse é usado para retomar um termo, uma ideia ou uma oração já mencionados. Falando um pouquinho aí em relação ao texto. Bem interessante isso aqui. Observem para utilizar no texto de vocês. Isso ajuda muito, tá? Não ficar repetindo termos e traz mais coesão ao seu texto também. A Terra gira em torno do Sol. Esse movimento é conhecido como translação. Esse está retomando a ideia de que a Terra gira em torno do Sol. Então, algo que já foi dito, como nós acabamos de estudar. Este indica o que ainda vai ser dito. Minha opinião é esta. Dois pontos. Não há o que fazer. Depois ele falou a opinião. Pode indicar proximidade do falante, enquanto esse nos dá a ideia de proximidade do ouvinte. Aí já é em relação ao espaço, tá? Porque a gente falou. Este sapato me pertence. O sapato é de quem fala, portanto, está mais próximo dele. A gente vai entender isso dentro de uma história, enfim, de um texto, por exemplo. Quando você comprou esse sapato que está usando? Aqui o sapato é do ouvinte. E a regra é basicamente a mesma, para a gente usar as combinações aí. Na verdade, as contrações, né? Como deste, desse, isto, isso, nesse, neste, disto e disso. Outras considerações. Este e esta também se referem ao tempo, como eu falei, né? Presente e o futuro próximo. Esta noite vou ao cinema. Então, eu entendo que é agora, que é hoje, né? Já o pronome esse e essa se referem ao passado. Nesse ano viajei a Londres. A gente entende que não é no ano que nós estamos. Tá bom? Ficou claro? Então, espero que sim. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês já sabem. É só perguntar. Agora, vamos para algumas considerações lá do livro Paradidático. O livro As Margens do Sentir. Fala sobre a mídia e a compreensão do outro. Hoje, referente às páginas 32 a 40. Vocês já sabem que esse livro, ele é curto, né? Por isso, até estamos terminando ele já. E ele tem uma parte considerável de texto. Eu destaquei alguns trechos que me chamaram a atenção aqui na leitura. Mas o ideal é que você leia e destaque os trechos, né? Os quais você julgar mais importantes. E também podem anotar algumas coisas. Destacar os que eu coloquei aqui também. E não se esqueçam de fazer os exercícios. No final da aula eu vou falar. E também não se esqueçam que este assunto estará na próxima avaliação de vocês. Tá bom? E o título aí é o lugar dos afetos, né? Para a gente concluir aí o que viemos falando. Falamos muito sobre a questão da mídia, né? Como é a proposta mesmo do livro. E vamos lá. Ele fala sobre... No início ele faz uma reflexão sobre razão e emoção. O que nos guia? A razão e a emoção? Isso muda ao longo do tempo? Então leia para você tirar suas próprias conclusões. E aí ele vai citar o filósofo Thomas Hobbes. Que viveu na Inglaterra entre os séculos XVI e XVII. E ele compreendia que só é possível viver de maneira segura. Ele colocou dessa maneira. Segundo ele. Só era possível viver de maneira segura e organizada. Se existissem leis. Dizendo o que era permitido e o que era proibido. E além disso precisaria ter um líder. Que fosse capaz de obrigar as pessoas a cumprir essas leis. Caso fosse necessário. Então sem leis e sem uma força que obrigasse a cumpri-las. As pessoas viveriam em um constante estado de guerra. E aí olhando para a sociedade. A gente segue isso? É verdade? Não é? Como que esse líder obriga as pessoas a cumprirem essas leis? São algumas reflexões aí. Lembrando que ele estava lá no século XVI e XVII. Nesse estado de guerra então. Que as pessoas não cumpririam as leis. Sempre estariam em vantagem o interesse dos mais fortes. E não do mais justo. Para o autor então. O medo de sofrer violências. É motivo para a formação das sociedades. Então ele diz que as sociedades se formaram também. Para que as pessoas se sentissem mais protegidas. Ok? Muitas vezes as leis não são cumpridas. Não porque as pessoas entendem que é preciso agir racionalmente. Mas sim porque elas temem as punições. Então aqui ainda fazer nossa reflexão sobre razão, emoção. Eu quero destacar aqui um exemplo meu. Do momento atual. Que caberia bastante nessa observação aqui. Nessa última citação. Porque é por exemplo. A questão do uso das máscaras. Nesse momento de pandemia que estamos vivendo. E a questão da multa. Então muitas pessoas não utilizam máscaras. Como vocês devem estar percebendo. Mas muitas ainda usam. Não porque pensam racionalmente que vão proteger dessa maneira. E proteger o outro na verdade principalmente. Mas porque elas temem a punição. No caso aí essa multa. Então o livro vem falando um pouco mais. E ele fala então que os afetos. São a base para a construção da racionalidade. Embora pareça que não. Que afeto tem relação apenas com emoção. Mas ele defende isso então. E aí ele vai falar de Freud. Que foi um médico que viveu entre os séculos 19 e 20. Que é conhecido aí como pai da psicanálise. Que foi uma teoria que ele desenvolveu. Basicamente aí. Se a gente puder resumir aí. Ele vai dizer que vai tratar as emoções emocionais. O paciente vai tratar essas emoções. As razões emocionais na verdade. Do seu problema. Então a partir do problema ele vai tratar. E aí claro tem muitas nuances aí. Só estudando mais a fundo. Freud afirmou por exemplo. Que o medo gerava pessoas sempre na defensiva. E bastante individualistas. Pois estavam constantemente tentando se proteger. Do que pudesse provocar algum mal. Então eu vou ficar na minha. Vou ser individualista. Porque eu posso sofrer. E aí ele afirmou também. Que guiados pelo medo. E aí segundo algumas ideias de Freud. O livro vem dizendo. Que guiados pelo medo. Nós podemos decidir. Nos aproximar. Ou nos afastar de alguém. Mas dificilmente. Esse sentimento seria um afeto. Capaz de desencadear outros. Como carinho. Amizade. Amor. Por esse motivo. Freud sugeriu. Que deveríamos substituir o medo. E tentar sustentar a sociedade. Em outro afeto. Aí ele fala desamparo. Que parece. No início. Algo negativo. Mas não é. Porque o desamparo. É o reconhecimento. De que somos sujeitos isolados. Então. Sim. Vamos viver na nossa individualidade. Mas também vamos buscar. Viver melhor em sociedade. Muitas vezes. É uma utopia. Porque nem todos vão concordar. Enfim. E aí voltando-se aqui para o jornalismo. Esses novos afetos. Essa questão também ligada à empatia. Pelas situações. Faz também. Auxilia. E traz também algumas questões. Para o novo jornalismo. Que nós falamos aqui. Ao longo das aulas. Que foge bastante daquele formato do lead. Claro que uma notícia pode seguir o lead. Muitas vezes vai seguir. Mas dentro de uma reportagem. De um debate. Uma discussão mais aprofundada. De um determinado assunto. O lead não será suficiente. Então as pessoas. Envolvidas naquele assunto. É interessante que elas. Sejam protagonistas da situação. Então por exemplo. Quando uma pessoa decide em quem votar. Quando assume uma posição política. Quando escolhe uma profissão. Ou quando decide se engajar em uma causa. Há sempre um conjunto de afetos. Que vão trazer então. Essas explicações racionais. Para essas ações. Por que a pessoa tem esse posicionamento político. Claro que tem relação também com afeto. O texto também vai falar então. Desse circuito de afetos. Dessa questão da empatia. Como eu falei. Um pouco ele vai dar exemplo. Da crise dos refugiados. Situações que sensibilizam as pessoas. Então ele diz. A situação é afetiva. Pois envolve pessoas reais. Que sofrem. Como qualquer pessoa sofreria. Se não pudesse viver no lugar onde nasceu. Falando especificamente. Dessa crise dos refugiados. E aí. Ele diz também. É preciso ter consciência. De que os afetos estão presentes. Em todas as situações sociais. Então ele já responde. Já se posiciona aí. Em relação à pergunta inicial. Que falava. Se conseguimos. Ser sempre racionais. E também. Para a gente se atentar. Para os que serão priorizados. Já que diferentes afetos. Orientam distintas relações. Voltando para a produção jornalística. Afirmamos que ela também sofre. A interferência dos afetos. Seja aqueles que se escondem. Por trás da frieza. Dos números estatísticas. Estamos também. Neste momento. Número de mortos. Pela Covid-19. E também. Nos conteúdos sensacionalistas. Que nós falamos. Já um pouco aqui também. Em outras situações. E algumas temáticas. Também privilegiadas. Então. Isso também vai. O afeto. Também estará presente aí. O medo divulgado. Pode estar contribuindo. Para reforçar o individualismo. E a tentativa constante. De autopreservação. Ao contrário desse comportamento. Os jornalismos. Que aceitam os afetos. Percebem as pessoas. Todas elas. Como múltiplas. Então. Pessoas diferentes. Dando voz. Tá. Às diversas situações. Enfim. Classes sociais. Desigualdades. Tá. Isso é bem importante. E para finalizar. Para resumir. O que nós falamos aí. Destaquei esse trecho. Que diz. Que quando o texto jornalístico. Passa a tratar os personagens. Dos seus textos. Considerando os afetos. Isso não significa. Que os fatos serão ignorados. Ou que a razão. Será colocada de lado. Então. Não é só afeto. Mas sim. Que nenhuma pessoa. Será vista. Como desprovida. De história. Então. Basicamente. É dar voz. Às pessoas. Né. Aos menos favorecidos. Aos que. Antes. Não tinham voz. Tá. E que as redes sociais. Também. Né. Ajudam muito. Nesse sentido. Tá. Então. Essa é a reflexão. É. Fixação do conteúdo. É lá. Do livro de português. Sobre o uso dos pronomes. Página 225. E. Sobre o livro paradidático. Vocês vão fazer as páginas. 41 a 45. Refletindo sobre estes. E outros pontos. Que vocês encontram lá. Tá bom. Qualquer dúvida. Vocês já sabem. Temos o grupo do WhatsApp. Tá bom. Beijão para vocês. Até nosso próximo encontro. E aí